Allan Kardec O Livro dos Espíritos Escala Espírita 100 Observações Preliminares A classificação dos Espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível e, nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também, como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista. Há de que, entre os espíritos, do mesmo modo que, entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método. Análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a apreender uma síntese, a formular um sistema. Só, muito imperfeitamente, percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade, que os distinguem como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista em que se achem, sobretudo se se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Linneu, Júcieu e Tonerfort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas nem seus caracteres. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos, em geral, admitem três categorias principais, ou três grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava, por em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relação conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e, muitas vezes, mais acentuado num sentido do que em outro. pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias ou que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. que eles estão no final do que o que eles estão no final do que Obrigado.